Salve, salve família! Bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor. Cara, hoje quem tá aqui do meu lado é Márcio Donato. Sou eu! Sou eu que honra estar desse lado aqui, viu, bicho? Pessoas importantes sentaram aqui, pessoas que já fizeram merda sentaram aqui. Sentou bastante gente boa aqui, tô muito contente de estar aqui, viu? Sabe que é bom, deixa. E tem o Afonso Padilha também. Olha, é uma honra estar sentado aqui, porque se der merda o problema é de você. Ahahahah!